A Federação Brasileira de Bancos estuda propor ao governo a criação de uma força-tarefa para avaliar o impacto dessas apostas esportivas virtuais sobre a renda das famílias. Esse grupo teria a participação de gente do governo, do setor produtivo, dos bancos também. O André Anelli vai explicar como funcionaria. O presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Isaac Sidney, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para debater o impacto das betes na renda dos brasileiros. A entidade sugeriu a criação de uma força-tarefa com o governo para acompanhar a evolução do setor no Brasil e controlar possíveis efeitos negativos na economia. A FEBRABAN propôs a suspensão temporária de todos os meios de pagamento instantâneos, não só o PIX, no pagamento das apostas. Isaac Sidney citou como exemplo as restrições de segurança às transferências automáticas, como acontece atualmente com o PIX, como forma de prevenir roubos. Atualmente, o PIX representa cerca de 90% das transferências para as betes. Isaac Sidney afirmou que, do lado do setor privado, existem entidades com legitimidade que podem representar setores que têm uma preocupação com o endividamento das famílias. O presidente da FEBRABAN destacou não ser papel da entidade propor políticas públicas ao governo, mas que os dados divulgados pelo Banco Central sobre as apostas são alarmantes com o impacto no endividamento das famílias. O presidente da FEBRABAN explicou que essa força-tarefa teria um prazo razoável para aprofundar os impactos socioeconômicos das atividades de betes. Enquanto isso, os meios instantâneos seriam suspensos até a regulamentação das apostas prevista para entrar em vigor em janeiro. O Ministério da Fazenda já deu o primeiro passo para o controle do mercado de betes, com a apresentação da lista das plataformas que pediram autorização e podem operar no país. De Brasília, André Anelli.